Eu vou te contar Que sorte que ensinava a bruxaria como achar o amor Eu só sei que eu vi sombras passando diante de mim E passou tanta coisa, tanta gente e ninguém me viu E eu fiquei de pé esperando que a noite fosse embora E chegasse o amanhecer Mas um vendaval abriu todas as janelas e eu vi a escuridão no céu Eu não sei se isso tudo era verdade ou só uma ilusão Mas ouvi as batidas diferentes no meu coração A meia-noite a porta se abriu Alguém entrou mas se escondeu de mim Me levantei pensando em fugir Corri pra trás não sei pra onde ir Fechei o livro Chegando a tremer Desses mistérios não quero saber Mas nessa hora é que eu pude ver Que quem estava ali era você Eu não sei se escondeu de mim Eu não sei se escondeu de mim Não poderia dizer se eu imaginei Não poderia dizer se eu imaginei Ou se a história desse livro me aconteceu Eu só sei se escondeu de mim Eu não sei se escondeu de mim Eu não sei se escondeu de mim E quem estava ali era você A meia-noite, a porta se abriu Alguém entrou, mas se escondeu de mim Me levantei, pensando em fugir Corri pra trás, não sei pra onde ir Fechei o livro, chegando a tremer Desses mistérios não quero saber Mas nessa hora, é que eu pude ver Que quem estava ali era você Fechei o livro, chegando a tremer